Outro destaque da exposição Beleza Imperfeita é a série de curtas do uruguaio Martim Sastre. Sastre é considerado um dos artistas mais influentes da sua geração. Ele já participou das bienais de Veneza, São Paulo, Genebra, Havana, Praga e aqui da Bienal do Mercosul. Ele também recebeu o prêmio de melhor artista jovem da Arco em Madri. Sua obra parte do fascínio pelo mundo pop para estabelecer uma relação de ironia com Star System. produzindo imagens iconoclastas. Martim Sastre vai estar presente numa sessão comentada que acontece amanhã às 7 da noite na sala PF Gastal. Mas antes, ele conversa com a gente. Martim, bem-vindo. Olha, Leo. Graças. Martim, parece que em termos econômicos, a economia norte-americana começa a dar sinais de cansaço. Mas parece que a hegemonia cultural deles continua imbatível. A tua obra fala um pouco disso, né? Sim, parte da obra que vou mostrar aqui é uma trilogia de vídeos futuristas, onde América Latina passa a ser como o poder hegemônico cultural do mundo. Um pouco como que o mapa cultural da América se dá a volta e a América do Sul passa a ser como a principal potência cultural do mundo. E será que isso é uma fantasia ou tu acha que um dia pode vir a se realizar? Bom, dizem que a melhor forma de predecir o futuro é inventá-lo. E em termos de política, como tu vê essa questão, por exemplo, do Chávez e do bolivarismo na América Latina? Tu te interessa por essas questões políticas, assim? Sim, 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 me interessa, leo os periódicos, sou bastante adicto aos periódicos. Pero Chávez me parece que o que nos passa a todos é que é uma pessoa... Me parece que tem como moi boas ideias, como por exemplo, não sei, que haja um banco de América do Sul em vez de um Fondo Monetário Internacional, isso é uma excelente ideia. Pero personalmente, para mim, é um militar. Então, tem como uma cabeça muito militar que eu, personalmente, não termino como de entenderla. Pero sim, me parece que tem moi boas ideias. A gente está assistindo a um trecho de um dos teus curtas, né? Qual filme é esse, Martins? Este vídeo é... O nome é Video Art de Ibero American Trilogy. E é o primeiro da trilogia, e é um vídeo que começa no ano 2492, e aí se vê que estou... Há um artista congelado, como Walt Disney, que sou eu, e começo a contar um pouco a história de como os artistas latino-americanos foram conquistando o mundo. Um outro tema que permite a tua obra é a questão da celebridade, né? A que tu atribui esse culto, hoje em dia, absurdo, das pessoas, né? Que por aparecer na TV, de repente, elas já são tão importantes quanto alguém que, de repente, leva uma vida inteira, um pesquisador, um próprio artista que tem que desenvolver um trabalho? O culto por a celebridade ou a personalidade sempre existiu. Agora, digamos que o meio é a televisão ou mesmo internet, que é como o novo meio onde se faz culto a a personalidade, mas desde Ramsés até Os Reis ou Eva Perón, sempre houve um culto a a personalidade. Eu acho que agora o culto da personalidade está democratizado. Todos temos a nossa parcela dentro do culto da celebridade. E, personalmente, acho que a mim sempre me interessou, desde que tenho memória, sempre me passou de ir ao cinema, em Montevideo, e dizer por que estas histórias não passam onde vivo eu, ou por que não estou eu do outro lado da pantalla. E um pouco é o que eu faço na minha obra, ponerme a mim, não a mim, em realidade, diz como um personagem que se chama Martin Sastre, que é artista, mas que não sou eu, e que passa por diferentes aventuras, digamos. Você mora em Madrid, né? Você acha que para um artista conseguir chegar no seleto mundo da arte contemporânea, dos grandes artistas, tem que sair, por exemplo, daqui da América Latina, tem que ir para os grandes centros? Sim e não. Por um lado, o arte, como o conhecemos, o arte é um invento europeu e ocidental, é um invento renascentista. E segue sendo um pouco, segue funcionando dessa forma. E por outro lado, me parece que, de todas formas, eu, sem embargo, a mim me interessa seguir fazendo coisas na América Latina, e, de fato, é onde mais expongo e onde mais hago coisas. Sem lugar a dúas, estar em um centro, ou viver em Europa, ou moverme dentro de um circuito do arte occidental, digamos, porque quando vai a Europa, de repente, te das cuenta que não és o occidente, porque eu sempre pensé que era o occidente, mas resulta que não. E supongo que isso sim te serve como um amplificador para chegar mais a todos os lados, mas eu acho que é como um caminho de ida e volta, não o vejo tanto como algo separado, mais como até agora o mundo absolutamente globalizado. Mas, sim, os centros seguem funcionando como centros, e me parece que tem que aproveitar isso. A exposição Beleza Imperfeita trata dessa relação, do padrão estético clássico da alta cultura, que foi sendo influenciado por grupos sociais, tais quais punks, etc. e tal. Tu tá vestindo uma camiseta dos Ramones. Tu tem uma relação com o rock, com esses subgrupos sociais, assim? Sim, sim, bom, é com o que sempre convivi. Creo que conheci a os Ramones antes que a Schubert, ou, não sei, a... O sea, como que a alta cultura, por dizerlo de alguma forma, chegou depois que a cultura popular. A cultura popular foi algo de consumo inmediato desde que tenho memoria. E isso, creo, que é um pouco o que vai marcando a gente de nossa geração, que tem como muito presente a cultura popular, não é? Certo. Muito obrigado pela participação. Vou te deixar que tenha uma abertura, participar logo em seguida. E amanhã é a fala que você vai fazer lá no museu, não é? Aliás, na Salpef Gastão, perdão, não é? Vão ser exibidos os filmes e às sete você vai fazer um comentário, é isso? Sim, é isso. Então, quem quiser aparecer para conferir a fala do Martim Sastre, amanhã, 19 horas, lá na Sala P.F. Gastão, da Usina do Gasômer. Martim, muchas gracias. Gracias.